No menu financeiro, submenu Anuidades, clique em Listar anuidades. Se estiver disponível para você uma proposta de negociação feita pelo CAL, essa negociação será apresentada com o status A avaliar, na lista de anuidades. Selecione esta negociação e clique em Avaliar negociação. Você pode aprovar ou não a proposta. Avaliar negociação.